Foi um sábado movimentado na rua Itacolomi, ao lado do Colégio das Irmãs, como é mais conhecido o Colégio Nossa Senhora das Graças. A direção e professores prepararam pequenos mimos que foram entregues para as crianças, que permaneceram nos veículos com os pais. Muita alegria e descontração da equipe do colégio ao receber a visita dos pais e alunos, mesmo à distância. A intenção foi de promover o reencontro da forma que é possível neste momento de pandemia e matar a saudade. A iniciativa foi muito bem recebida pelas crianças. Está com saudade de quê? Da escola. Quer voltar para a escola? Sim. O que achou dessa brincadeira hoje? Legal? Sim. O que você achou dessa iniciativa aqui da escola? Bem legal. É? Uhum. O que você mais gostou aqui? Eu gostei mais de ver meus professores. Estava com saudade? Uhum. Quer voltar para a aula logo? Quero. A iniciativa também agradou os pais dos alunos, que fizeram questão de trazer os filhos para rever os professores. Eu acho muito bacana para alegrar as crianças que estão morrendo de saudade de ver as professoras, né? Para eles é muito bacana. Para as crianças é muito bom isso. Porque daí para elas rever as próprias é legal, né? Mata um pouco da saudade, né? Mas foi além. Motivou alunos e pais desapegarem de seus brinquedos, que no dia da criança serão distribuídos para os menores carentes. Aos poucos, a caixa foi enchendo. É o projeto Desapegue e Promova Sorrisos da Pastoral Escolar Vicentina, que já está na quarta edição. É um momento também de a gente comemorar o dia da criança e além de comemorar, fazer também um gesto solidário. As crianças, as famílias também estão fazendo o seu gesto, entregando o brinquedo para a gente poder doar também para outras crianças que não têm a possibilidade de ter seu brinquedo no dia das crianças.